Como é que é verdade? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos a uma super especial aqui em Rivadá, que é perto da minha casa, mais ou menos. Vamos assistir à primeira vez do João Aguiar a conduzir o Toyota Yaris. Ele já foi co-piloto há muito tempo, desde que o conheço no tempo de estudo, foi no meu décimo ano. Ele já era co-piloto e agora, aos 22 anos, decidiu passar para o lado do condutor. Eu vou com dois amigos meus e o Kayana, ou seja, já vão um back-and-air. E vamos estar com ele na Vox, vamos mostrar o carro que ele vai correr e, se calhar, talvez ele fale um bocadinho com vós. Este vídeo é mais para vocês verem o carro e ele a correr e assim. Eu queria-vos pedir para partilharem bastante o vídeo, se faz favor. Ou poder ajudar de alguma forma com patrocínios ou até ao menos divulgar aquilo que ele faz. Tanto o trabalho dele como co-piloto, como co-piloto. Assim que chegar lá a Rivadá, eu vou-vos mostrar todos os carros que vão correr. E vou mostrar também, principalmente, o carro que o João Aguiar vai conduzir. E vou mostrar também, principalmente, o carro que o João Aguiar vai conduzir. E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau.